Música Terça-feira tem doutor responde, tá aqui a pediatra Ana Carla Vaz, que é médica também do Hospital Santo Antônio aqui de Blumenau. Doutora, obrigado pela visita, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos lá, síndrome mão-pé-boca é o assunto de hoje, é a doença que tá se falando. Tem muitas notícias, inclusive no nosso portal ND+, aí é destaque. Números aumentaram na Grande Florianópolis, várias outras cidades. Benedito, novo aqui na nossa região, pertinho de Blumenau, teve surto esses dias também. O que é essa doença? Já tinha isso, surgiu agora? Como é que é, doutora? Então, Rodrigo, essa doença é caracterizada, como o nome mesmo já diz, por lesões nas palmas das mãos, nas solas dos pés e na boca, tanto na parte de dentro quanto na parte de fora. Ela é causada por um vírus que se chama coxacvírus, que é um enterovírus. Ela sim já existe há muito tempo e ela volta de tempos em tempos a manifestar e dar esses surtos na população, porque ela é muito transmissível. A transmissão dela se dá por gotículas orais e fecais. E como a maior população atingida são as crianças menores de 5 anos, então imagina, não tem como, quando a gente não faz o diagnóstico, mantê-las longe de outras crianças, de outros objetos. Isso acaba contaminando, acaba, né, através da saliva e das gotículas, transmitindo aí principalmente nas creches, nas escolas, para uma grande parte da população. As gotículas é aqui, na fala mesmo, na escolinha lá, vai passando uma para a outra, não tem jeito. Isso, na fala e também pelas fezes também é transmitido, pelas eliminações. Qual é a gravidade desse, doutora? Olha, a maior gravidade dessa síndrome, na verdade, é a desidratação. Porque como as lesões orais, elas são bem dolorosas, as crianças, elas não conseguem comer e muitas vezes não conseguem se hidratar adequadamente. Isso faz com que elas fiquem desidratadas e muitas vezes precisem procurar o pronto-socorro, precisem de auxílio, né, às vezes receber um soro, algo nesse sentido. Essa é a maior gravidade que pode acontecer. Outros casos raros, mas de forma geral, ela só é uma doença incômoda. Ela só é uma doença chata, mas ela também é bem comum da infância. É, imagina, né, essas feridinhas aí, né, né, parte delicada da boquinha aqui é complicado. Tem perguntas chegando, várias aí pra doutora Ana, vamos ver aqui na tela do Balanço Geral. A Fátima, quais as fases do mão-pé-boca? Tem isso, doutora? Tem. Então, o mão-pé-boca pode ter pródromos virais. Esses pródromos, eles podem ser febre, dor de garganta, dor abdominal, dor no corpo, ou pode passar direto pra etapa de lesões, começar com lesões na boca. Nem todo o quadro é igual. Ele é bem diferente, bem heterogêneo entre as crianças. Então, pode ter tudo isso, dor abdominal, vômito, até diarreia e as lesões, e principalmente febre, ou pode não ter febre e vir direto com lesões na mucosa oral, nas mãozinhas e também nos pezinhos. Outra parte do corpo pode dar feridinha também? Pode, pode dar. A gente tem alguns tipos aí de coxaque, de enterovírus, que causam lesões nas nádegas, nos membros inferiores, nos membros superiores. Então, não é sempre igual. O quadro não é tão óbvio assim, embora o nome diz mão-pé-boca, nem sempre ele se apresenta dessa forma. Mais uma pergunta aqui na tela. Juliana, boa tarde. Eu e meu filho já pegamos, ele tem cinco anos, podemos pegar de novo? Ótima pergunta, Juliana. Obrigada pela audiência. Sim, Juliana, infelizmente sim. A gente tem aí, não é um só coxaque, que não é só um enterovírus, tem uma gama de vírus e a gente pode reinfectar. Quando a gente pega uma vez um quadro viral, o nosso sistema imunológico já está mais pronto para atuar se a gente pegar esse vírus de novo. Mas, infelizmente sim, é uma doença que pode acometer de novo. É mais comum em crianças, mas também pode acometer adultos. Mais uma participação aqui na tela da NDTV. Regina, analgésicos ajudam para o alívio da dor e do desconforto. Quando ela pergunta, eu já emendo aqui no tratamento, né? Tem que ficar afastado da escolinha, há muito tempo, quando é que cura isso? Sim, muito importante, Rodrigo. Então, o tratamento vai ser baseado nos sintomas da criança. Se ela tiver febre, vai usar um antitérmico. Se tiver dor na garganta ou em outra parte do corpo, vai usar um analgésico. A gente pode usar algumas substâncias orais, como extrato de camomila, até o próprio chazinho de camomila para aliviar ali essas lesões. E uma dica que é bem legal, a gente pode colocar farelo de aveia na água do banho dessa criança, que ajuda a acalmar qualquer tipo de lesão de pele. Bom, o contágio, então, ele é muito frequente e a gente precisa afastar essas crianças. Tanto durante os sintomas, quanto alguns dias após. O ideal é que afaste cinco dias após o término dos sintomas. Então, como ela perguntou, os analgésicos, eles são, sim, importantes, mas a gente também tem outras formas de ajudar essa criança. Uma forma muito legal também é cuidar com os alimentos. Nada muito salgado, nada muito ácido, uma consistência mais pastosa, numa temperatura mais ambiente, para com que essa criança consiga ingerir esses alimentos. Obrigado, doutora Ana Carla Vaz, pela participação aqui no Doutor Responde, pediatra com a gente aqui do Hospital São Doutor. Doutora, até uma próxima, né? Até, muito obrigada. Convidaram você para voltar, beleza? Beleza. Obrigado. Obrigado. Obrigado.